Cabeça, gravações Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu fico Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu fico Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu fico Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu fico Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu fico Jesus Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, 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 eu fico Jesus Jesus Me leva Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu fico Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu fico Jesus 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 Cabeça, gravações Cabeça, gravações Cabeça, gravações Cabeça, gravações É na pegada do vaqueiro Alô, meu irmão Zé 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 Jesus Alô, boa da forma Onde, aquele abraço Seja pegado Meu filho Vai Abençoar Aonde você vai Eu quero saber O que está pensando O que vai fazer Me diga Eu me preocupo Com a sua vida Não me escuta Não me escuta mais Perdeu a direção A estrada da vida Vai na contramão Por quê? Por quê? Se eu te amo Foi eu que te escolhi Mas você insiste Em se afastar de mim Por quê? Por quê? O que foi que eu te fiz? Meu filho Por favor Me diz Eu sinto a volta De você Aqui 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 Onde você vai É na pegada do vaqueiro O abençoado Cabeça, gravações Cabeça, gravações Aonde você vai Eu quero saber O que está pensando O que vai fazer Me diga Eu me preocupo Com a sua vida Não me escuta mais Perdeu a direção A estrada da vida Vai na contramão Por quê? Por quê? Se eu te amo Foi eu que te escolhi Mas você insiste Em se afastar de mim Por quê? Por quê? O que foi que eu te fiz? Meu filho Por favor Me diz Eu sinto a volta De você Aqui Aqui Aonde você vai O que foi que eu te fiz? Meu filho Por favor Me diz Eu sinto a volta De você Aqui Aqui Aonde você vai O que foi que eu te fiz? Ai É pra te abençoar Cabeça gravações Cabeça gravações É da pegada Do rock Eu quero abençoar Meu Deus O que será que está acontecendo? Por que os teus filhos fiéis estão morrendo? Perecendo nesse mundão Perdendo a fé Perdendo a salvação Estão virando para ti as costas Pois ter dinheiro e fama agora é o que importa Mas nunca paro de falar Que meu Jesus um dia vai voltar para nos buscar Quero contigo estar Celebrando junto em um lugar Um lugar cheio de paz Tristezas e dores nunca mais Lá no céu É o meu lugar Volta logo Deus Vem levar Tua igreja estará te esperar Volta logo Deus Vem buscar Contigo eu quero estar Ela vai cantando Faqueira Abençoado Volta logo Volta enquanto atento Meu Deus O que será que está acontecendo? Porque os teus filhos fiéis estão morrendo Perecendo nesse mundão Perdendo a fé Perdendo a salvação Estão virando para ti as costas Pois ter dinheiro e fama agora é o que importa Mas nunca paro de falar Mas nunca paro de falar Que meu Jesus um dia vai voltar para nos buscar Quero contigo estar Celebrando junto em um lugar Um lugar cheio de paz Tristezas e dores nunca mais Tristezas e dores nunca mais Volta logo Volta logo Volta logo Vem levar Tua igreja estará te esperar Volta logo Volta o meu Vem buscar Contigo eu quero estar Contigo eu quero estar Cabeça, gravações Cabeça, gravações Cabeça, gravações Deixou-se enganar por causa de ilusão E o mundo se perdeu Caiu nas ciladas do inimigo E você não percebeu Era tão valente um lutador Não levita na igreja Mas rapidamente se afastou Não quer mais saber de Deus Agora sua vida é de mar em mar Mesmo que tu não queira Vai me escutar Já que está decidido a viver desse jeito Eu vou te falar Eu quero ver você aguentar A vida sem Deus é tristeza supor Eu quero ver você aguentar Quando estiver lá no fundo do poço Eu quero ver você aguentar A vida sem Deus é tristeza supor Eu quero ver você aguentar Quando estiver lá no fundo do poço Deixou-se enganar por causa de ilusão O mundo se perdeu Caiu nas ciladas do inimigo E você não percebeu Era tão valente um lutador Não levita na igreja Mas rapidamente se afastou Não quer mais saber de Deus Agora sua vida é de mar em mar Agora sua vida é de mar em mar Mesmo que tu não queira Vai me escutar Já que está decidido a viver desse jeito Eu vou te falar Eu quero ver você aguentar A vida sem Deus é tristeza supor Eu quero ver você aguentar Quando estiver lá no fundo do poço Eu quero ver você aguentar A vida sem Deus é tristeza supor Eu quero ver você aguentar Quando estiver lá no fundo do poço Cabeça, gravações Cabeça, gravações Cabeça, gravações Cabeça, gravações Alô cabeça Rola um monte Aquele abraço Obrigado por mais essa letra Escuta, irmão Por que você não sai desse mundão? Abre o seu olho e vê que é ilusão Essa fachada é um teatro Que acaba tão sem graça E não tem motivos pra viver Todos os dias tem que esconder Essa tristeza é tão infeliz O teu irmão só prosperando E você se lamentando Segura em minha mão Vem pro lado de cá Eu vou te mostrar um novo lugar Segue esse caminho que você vai ver Jesus vai mudar o seu viver Segura em minha mão Vem pro lado de cá Eu vou te mostrar um novo lugar Segue esse caminho que você vai ver Jesus vai mudar o seu viver Escuta, irmão Escuta, irmão Por que você não sai desse mundão? Abre o seu olho e vê que é ilusão Essa fachada é um teatro Que acaba tão sem graça E não tem motivos pra viver Todos os dias tem que esconder Essa tristeza é tão infeliz Essa tristeza é tão infeliz O teu irmão só prosperando E você se lamentando Segura em minha mão Vem pro lado de cá Eu vou te mostrar um novo lugar Segue esse caminho que você vai ver Jesus vai mudar o seu viver Segura em minha mão Vem pro lado de cá Eu vou te mostrar um novo lugar Segue esse caminho que você vai ver Jesus vai mudar o seu viver Cabeça, gravações Cabeça, gravações